Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a acostumar a capinha de celular. Já deixe seu like aí, não deixe de se inscrever no canal para você não perder os próximos tutoriais. Material. Feltro branco. Lã, pode ser da cor que você escolher. Tesoura. Cola quente, ou cola instantânea, para quem não tiver. E uma capinha de celular. O primeiro passo é a gente vai fazer um pompom com a lã. Você vai pegar a lã e vai enrolar no dedo assim. Quanto mais lã você enrolar, mais fofinho vai ficar o pompom. Depois, você vai tirar assim. Com cuidado de não desmanchar. Vai cortar aqui. Aí você deixa assim. Depois você pega um pedacinho da lã. Vai amarrar bem no centro. Bem forte. Vai ficar mais ou menos assim. Depois você vem com a tesoura, vai entrar aqui. E vai cortando. E vai cortando. Dos dois lados. Depois de cortar, ele vai ficar meio bagunçadinho. Aí você vai pegar e vai aparar ele. Essas pontas ficaram maiores. Até ele ficar bem redondinho. Depois é só bagunçar. Passa e a gente vai cortar duas orelhinhas no feltro. Você pode cortar quatro partes idênticas a essa. Porque aí você vai colar uma na outra. Vai ficar mais assim. Aí vão ser duas. A gente vai colar aqui. Mas você pode fazer no tamanho que quiser. Se você preferir maior ou menor. A gente vai colar na capinha. Você passa um pouquinho de cola quente aqui. Ou cola instantânea. Que você estiver usando. Cola mais ou menos assim. Do mesmo jeito com a outra. Vai ficar assim. Bom, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Se inscrever no nosso perfil no Instagram. E é isso. Em breve tem mais vídeos. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho